Salve galera e salve rapazes, estão aqui hoje pra mais um vídeo de um top pra vocês Rapaziada, antes de tudo, não se esquece de se inscrever e deixar o like aí, beleza? Pra dar aquela força no canal, a gente tem vídeo aqui de tornado, de caminhão, entre outras coisas Pode crer? Bora pro vídeo aí rapaziada Tô com essa montinha aqui, uma XR Tornado, ano 2003, 3 Olha a moto rapaziada, coisa mais linda, cara, coisa mais linda E... eu vou ter que me desfazer dela rapaziada, porque eu tô com muita tornado já e... Sei lá, cara, eu vou me desfazer dela Por enquanto eu vou ficar um pouco chateado, porque a moto é, mano, top demais, muito bonita Vocês podem ver as coisinhas tudo cromadinha, tá? A moto é muito original, olha lá a estampa do motor Isso aí nunca foi mexido, cara, isso aí é original Honda ainda, entendeu? Pra uma moto 2003, painelzinho funciona tudo, retrovisorzinho original, ó, os adesvinhos de tanque Cara, a moto é diferenciada, boa de pneu Coisa boa rapaziada, eu sou aqui de Paranavaí, beleza? O meu número pra contato tá aí na descrição Paranavaí, Paraná Meu número pra contato tá aí na descrição O meu anúncio no Marketplace, no Facebook, tá aí na descrição também Se você preferir, clicar lá pra ver valor, pra ver localização Mais dados da moto Só você clicar no anúncio aí que tá aí na descrição Beleza rapaziada? E se você tem interesse em entrar no meu grupo do canal Vai tá aí na descrição também Eu vou começar a deixar o link do grupo do canal aí na descrição E se você quer participar do grupo do canal lá Que a gente vai falar de caminhão, de tornado, de tudo Só você entra aí, beleza? Um grande abraço a todos vocês Valeu, falou e fui! Tchau! Tchau! Tchau!